Bom, gente, então aqui da parte das compras, tá? Esse sabão em pó, Homo, sanitiza e higieniza. Ele é 2,4 kg, que é equivalente à misturinha que eu faço, né? Lá do, acho que é Minuano, né? Minuano e Homo, que é muito boa também. Mas tava valendo a pena, né? Vou deixar o preço de cada coisinha aqui pra vocês. Tava super valendo a pena, então achei melhor, já que tinha, né? Já pronto ali. E é o Homo, geralmente é mais forte, né? Pegamos, diz que rende igual a 3 kg, né? Papel higiênico, né? O pacote com 16 rolos. Amaciante. Nunca ouvi falar nessa marca, gente, mas assim, ele é bem concentrado. A gente abriu lá no mercado. Ah, não é, né? Eu comprei mês passado o IP concentrado, muito cheiroso, muito bom. Rende. Mas ele é bem grosso, sabe? Não sei se dá pra perceber. Mas tipo assim, ele é super grosso, então é capaz de render mesmo. E tem um cheirinho, assim, de talco, assim, parece, sabe? Talquinho. Peguei tiramancha sem cloro, que é pra lavar as coisinhas da Malu. Infelizmente, uma cadeirinha dela mofou, ficou guardada mais de mês no quarto lá, por causa da reforma do nosso quarto. Até acho que o vídeo vai ao ar, não sei se antes desse ou depois, mas enfim. Eu vou postar o vídeo da primeira parte ali da reforma do nosso quarto. E aí, como eu tive que entulhar muitas coisas no meu antigo home office lá, mofou. Então, vou usar esse aqui pra tentar tirar as manchas. Sabão em pedra. Comprei esse aqui da A, sim, vou experimentar. Geralmente eu compro IP ou Minuano, mas esse aqui tava super em conta, os outros tavam quase 20 reais. E esse aqui tava, acho que 11 e pouco. Deixa aí pra vocês. Esponjinha da Esfrebon, gosto dessas mais grossinhas aqui, mas se não tiver valendo a pena, eu compro tranquilamente a fininha, mas essa aqui dura bastante. Lencinhos umedecidos, não conheço essa marca, mas é aquela história que eu falo pra vocês. Eu experimento. Às vezes dá coisa boa, às vezes não dá, né? Pode ser que eu me arrependa, pode ser que eu me arrependa, mas a gente vai experimentar. Se eu ver que tá dando alguma alergia na maluzinha, alguma coisa assim, aí a gente, né, deixa só pra outras coisas. Tá? Mas pegamos esse aqui, estrelinhas. Peguei prendedor de roupa, que os meus estão bem velhinhos. Só de fazer assim, alguns estão se quebrando, sabe? Porque é saco de lixo. Peguei esse de 30 litros, que é pro lixo da cozinha. Compramos creme dental. Esse aqui da Sorriso. Absorvente. Peguei esse aqui, sempre livre adapt, que eu gosto. Comprei essa da Soda Cáustica, gente. Por quê? Porque a pessoa aqui está sem trabalhar, como vocês já viram no vídeo anterior. Né? Eu parei de trabalhar depois de 6 anos. Então, pensa que eu tô que nem uma... Não sei nem explicar pra vocês. Eu quero fazer tudo, eu quero produzir tudo. Eu tô fazendo meu próprio tempero completo, eu tô fazendo meu próprio molho de tomate, eu tô fazendo... Eu vou fazer meu próprio sabão, gente. Traz os refrigerantes, né? Pepsi. Vou deixar assim, que daí eu consigo botar os preços bonitinhos depois pra vocês. Porque a própria editora, né? É quem grava. Então, tem que facilitar pra mim. Pepsi, laranjinha e Sprite, tá? Ali pegamos um vinhozinho. Também nunca ouvi falar nessa marca, gente. Mas o preço estava bom. É bordô suave. É vinho tinto suave, bordô. Flores da Cunha. Então, assim... Ruim, ruim não deve ser. E agora no inverno, eu e o patrão, a gente gosta de tomar um vinhozinho, né? De vez em quando. E aí, se for ruim, vira sagu. Ai, gente, faz sagu. Shoyu. Tô doida pra fazer um yakisoba, gente. Tô com a massinha ali e não consegui fazer porque tinha acabado o shoyu. Azeite de oliva. Compramos esse Tordesilhas. O patrão pegou também uma cervejinha aqui. Patagônia. Veis. Veis. Acho que fala, né? O ex. Vinagrinho, porque vinagre é tudo na vida da blogueira, na vida da dona de casa, né? Vinagre, bicarbonato de sódio. Eu comprei de quilo agora, bicarbonato. Tá chegando aí daqui a uns dias. Peguei esse aqui. Óleo de sódio, gente. Normalmente, um desses dá pro mês e sobra. Mas eu gostei do preço, então já peguei dois. Comprei um líquido secante. Não é sempre que eu uso, tá? Eu compro quando tá realmente com um preço acessível. E esse aqui tava, assim, ó. Eu não tava achando por menos de 30 reais, 250 ml. Eu acho um absurdo, gente. Uma porque a máquina por si só já deixa praticamente seca a louça, né? Porque como lava com água quente e ela fica depois no tempo de secagem ali, igual, fica bem quentinho. Ela já sai praticamente seca. E eu tenho a minha auxiliar, minha ajudante, né? Favorita, Gigi, que seca a louça. Então, assim, se tem por um preço acessível, eu compro. Se não, eu não levo. Mas dessa vez tinha e a gente pegou. Isso aqui rende também bastante, tá? É 250 ml, mas rende muitas lavagens. Não sei quantas, assim, especificamente. Mas rende muito. De repente, eu vou fazer um vídeo pra vocês falando um pouco mais sobre a máquina. Eu vejo que tem gente que tem muita dúvida. As máquinas, antigamente, elas não eram realmente muito eficientes, né? Mas hoje, assim, eu boto a minha louça. Eu só tiro grãos, tá, gente? O resto, ela vai do jeito que tá pra máquina e sai limpinho, né? Sabonete. Nunca ouvi falar nessa marca, galerinha. Mas é muito cheiroso. Muito cheiroso. A Gigi já veio com ele na mão, assim, porque ela achou bem gostosinho. Esse de erva doce até não é tanto. Mas esse de frutas vermelhas é muito, muito cheiroso. Então, compramos. Guardanapo de papel. Ai, eu acho esse aqui muito bagaceiro, gente. Muito, parece ter que usado já, sabe? Mas lá no Stock Center, eles, assim, ó. Eles têm pequenininho desse quadradinho, assim, pra usar no dia a dia, no café da manhã, enfim. Só tem dessa marca. E aí, depois, tem do grande. Dessa mesma marca, que é igual, a qualidade é igual. E da Mille, mas aí é um grandão, né? E é bem mais caro, daí pra usar, pra limpar a deda, engordurado, assim, no dia a dia, eu acho que sai caro, entendeu? É que eu não gosto realmente de, nem de comer coisas que a gente come com a mão, ia ficar com a mão suja, não curto muito. E também não curto ficar limpando em pano, né? Então, eu gosto de ter sempre à disposição na mesa os guardanapinhos. A Gigi pediu um cup noodles, né? De vez em quando ela quer provar, quer comer. Os suquinhos dela, que eu sempre pego os Mago Aris, que geralmente tá em conta. Pegamos dessa vez, pra experimentar, esse refrigerantezinho, né? Que ele, o preço também sai em conta, sai mais em conta, na verdade, do que os suquinhos. O problema é que uma garrafinha dessa aqui, a Gigi toma em três, quatro vezes, gente. Ela leva pra escola, toma um gole, aí volta, aí vai no outro dia de novo, e volta. E assim ela vai, porque ela não é, não toma quantidade, sabe? E aí, vai ficar sem gás, né? Então, eu opto sempre por suco pra ela, suco ou os Italaquinhos. Mas, Italaquinhos, né? Aí compramos os de morango e chocolate, peguei doze. Peguei leite condensado, quatro, da Piracanjuba. Creme de leite, eu peguei seis, porque vai ter dia dos pais, vai ter sobremesa, né? A gente quer fazer alguma coisa. Pãozinho, pão francês. Eu gosto muito de pão novinho, mas, como a gente não tem o hábito de estar indo no mercado, e até porque aqui o mercado não é tão pertinho, assim, pra ir a pé eu vou levar, tipo, eu acredito que uns quinze minutos pra ir, uns quinze minutos pra voltar de caminhada. Então, assim, né? Ou vou ter que estar indo buscar pão de carro. Então, eu sempre tenho pão em casa, né? Bolachinhas recheadas da Tortíssimas. Eu gosto de morango, pessoal, eu gosto de chocolate. Traquinas também, peguei duas ali. Não tava tão cara esse mês. Gelatina que a Gigi pediu. Gente, chá de camomila. Macarrão, gente. Peguei um espaguete, que eu quero fazer massa carbonara. E aí tem que ser espaguete, né? Peguei os waferzinhos ali, peguei quatro. Gigi não tá comendo tanto também dos wafer, quem ela comia. Graças a Deus, né? Um salame. A gente gosta bastante. Aqui. Granulado, gente. Fazia um tempinho que eu tava sem granulado, e pra mim faz muita falta, assim. Eu faço bastante bolo, eu gosto de... Quando na casa de alguém eu levo um bolo, que nem eu fiz pra Gigi levar pra escola esses dias que tinha despedida lá um café coletivo. O café coletivo é um lanche coletivo, né? E aí eu mandei sem granulado. Ah, fica tão triste um bolo de chocolate sem granulado. Comprei granulado, né? Comprei a farofa temperadinha pro nosso salsichão, nossa linguiça toscana, né? Nosso salsichãozinho, churrasquinho. Tem que ter. Macarrão. Peguei daí dois penes, que a gente gosta bastante. Não lembro se eu tinha falado do leite. Peguei seis leites italac. Nestogeno. Aí eu peguei só uma lata dessa. A Maluzinha tá tomando bem menos leite, né? Porque ela já, enfim, já come de tudo. Praticamente de tudo, né? E aí eu tenho meia lata ali. Então acho que só essa aqui já vai dar até pro mês todo com o restante que eu tenho. O café. Melita tradicional. Gosto muito. Farinha, gente. Eu sou fã da veneranda e da orquídea. Mas eu usei pão fácil e não achei ruim, tá? Elas são um pouquinho mais escurinhas que as outras. E aí eu vi essa versão aqui. Pizza. Que diz ali que ela tem boa extensibilidade, fácil manuseio e textura uniforme. Então eu peguei. Peguei pra experimentar. Porque eu sou curiosa. E aí o preço tava legal também. Tava praticamente o mesmo preço da que eu ia levar. Que era a orquídea, eu acho. Peguei. Os filtros. Miojo, que não é miojo, né? Lamen. Macarrão tipo lamen. Eu peguei da Isabela, que geralmente tá mais em conta. Milho verde pra fazer um bolinho de milho. Macarrão também. Nós pegamos esse aqui, ó. Da Ventura. Pegamos esse aqui, tá, galerine? Pegamos dois, porque o Macarrão gosta dessas massas, assim, tipo caseiras, sabe? E peguei. Peguei esses biscoitinhos mignonzinhos pra gente experimentar. Essa marca é bem boa, tá? Vários biscoitinhos que a gente já pegou dessa marca aqui. É gostoso. Aveia em flocos, que não pode faltar pro café da manhã da minha princesa maior. Que ela come, né, banana com aveia e mistom. Bolachinha salgada. Essa da Paraty nós pegamos mês passado. Nos surpreendeu. Era uma das opções mais baratas, assim, o quilo, né? Porque como ela vem bastante, ó, ela é 740 gramas. E ela vem quatro tiras dessas, assim, de bolacha. Só que já é maior. Esses pacotes já são maiores. E assim, super recomendo, tá? Torradinha na medida. Super crocante. Bem novinha. Amamos aqui em casa. Então, a gente pegou de novo. Uma goiabadinha pra fazer com bolinho de milho, né? Um quilo de açúcar. Um quilo de feijão namorado. E aí, aqui, deixa eu ver. Aqui eu tenho gengibre. Eu tava doida pra fazer um frango oriental, que é bem picante. E vai gengibre. Então, agora comprei um pedaço, assim, porque eu posso deixar congelado, né? Cenourinha. Alho. Eu tô com o tempero pronto. Se você não viu, inclusive, corre lá na minha rede social. Parceira, amiga. A rede vizinha, na verdade, não é parceira, né? Na verdade, nem dá pra falar mais o nome das outras redes aqui, que já barram, né? Mas eu fiz sal temperado. Então, na verdade, nem vou usar muito alho, mas é bom ter. Pegamos manga. Não lembro se eu falei do fermento, galera, mas peguei um fermento grande. Eu ia pegar de outra marca. Acho que era a Petit. A Petit? Acho que é a Petit. A Petit, a Petit. Que tava uns R$3,00 mais barato. Só que, gente, eu tenho medo de comprar e não ser bom. Me conta aí, comenta aí se você utiliza outros fermentos de outras marcas e se são bons também. Tenho um pouquinho de medo de trocar e depois me arrepender. Ainda mais que esse pote é grandinho, né? Ele dá pra várias receitas. Melão. Salgadinho. Pegamos esses salgadinhos aqui, que são baratinhos e que nos salvam quando a gente tá realmente querendo lambçar alguma coisinha. Peguei batata. Pegamos banana caturra, que já, inclusive, o patrão já levou umas de lanche aqui. Banana caturra eu não gosto muito, mas ele gosta. Então, ele pegou e tava super barato. Peguei também aqui banana prata. Isso vai muito, tá, gente? Não se assustem. É quatro pessoas aqui em casa, mas são quatro pessoas que gostam bastante de banana. Então, a gente pegou. Tô botando aqui na cadeirinha da Malu, que tá aqui já presa na mesa e eu não quis tirar. Mamãozinho papaya. Pasterina. Peguei dessa italiane, que a gente gosta pra fazer os nossos enroladinhos. Margarina. Peguei uma grandona, porque eu tenho usado bastante em receita também. A gente também come com pão, né? A gente come com pão. Quando dá, a gente compra manteiga. Se não, a gente come a margarina de boa. Banha, gente. Porque banha é muito bom. Eu tava sem, já fazia alguns dias, e eu tava cozinhando com óleo de soja. Ai, o arroz não é a mesma coisa. Não adianta. Não é igual. O cheiro não é tão bom. Enfim. Banha. Batata doce. Batata doce. Peguei umas três ou quatro ali. Pimentão. Peguei um, porque eu já tinha, né? Um em casa. E é isso, gente. Ah, e aqui. Que o meu amado marido, meu varão valoroso, me presenteou com essa violeta. É tão linda, gente. Eu tinha coleção de violetas na outra casa. Que o Giovanni me dava. Cada vez que eu saia de casa, ele trazia uma violeta. E aí, lá não era muito adequado pra cultivar violetas. Mas olha, gente. A perfeição desta violeta. E aí, o Giovanni sempre me dava violetas e violetas e violetas. Eu tinha de tudo que é cor. Um modelinho de florzinha, assim, né? Só que lá não floria. Infelizmente, não tinha luz suficiente lá. Lugar adequado pra deixar elas. Elas não floriam. Eu ia desanimando. E aí, as orquídeas e as violetas de lá, eu perdi praticamente todas. E aí, aqui, acho que ele se inspirou de novo. E eu já tenho algumas orquídeas. E agora, ele me presenteou daí com essa violetinha hoje. Eu amo ganhar flor natural, gente. Amo, assim, florzinha que dá pra plantar, sabe? Então, maridão. Eu sei que tu é sempre o primeiro ou um dos primeiros a assistir os meus vídeos, nossos vídeos. Muito obrigada. Te amo. E aí, gente, o que ficou faltando aqui, que eu não consegui colocar porque não ia caber. É um pacote de 5kg de arroz, tá? Que eu comprei da marca Trivial. O namorado tava bem carinho esse mês. Então, eu peguei da Trivial. Mas confesso pra vocês que não é meu favorito, longe de ser. Mas aí, a gente comprou, né? Pra consumir esse mês. E já precisei usar, né? Vida real, gente. Cheguei em casa, já tinha acabado ontem o arroz. Aí, só tinha um restinho de arroz pronto. Mas não tinha mais arroz cru, né? Pra fazer. E aí, fiz um arroz novinho pra gente almoçar e já usei. Ah, e outra coisa também. Um pacote de 5kg de... 5kg não. 7kg de ração que o Giovanni comprou pra... Porque tá faltando já. Como a gente faz compra online da ração, já programada, né? Tem assinatura no caso da ração. Às vezes, as cadelas estão comendo a mais e às vezes acontece faltar. Então, ele já comprou 7kg a mais pra completar com a delas, né? Caso, atrase, entrega, alguma coisa assim. E aí, vou deixar vocês com a parte do vídeo das carnes. No final, eu volto pra mostrar pra vocês o valor total da nota. Bom, gente, então aqui da parte das carnes, tá? Das misturas, né? Que nem eu digo. Eu peguei um pacote de salsicha. Deixa eu ver quantos quilos é. Se eu não me engano, é 2,8kg. É, 2,8kg, tá? Vou deixar o preço de cada coisa pra vocês. A gente pegou esse pacotinho de almôndega aqui. Gente, de carne bovina e frango, né? Não é uma almôndega caseira. Com certeza, a caseira que eu faço é muito mais gostosa. Mas nós já compramos essa chuletão. E assim, num dia de correria, salva, tá? Salva mesmo. Dá pra fazer ali com molhinho. Ou, né, só fritinho ali. Mas eu gosto geralmente com molhinho vermelho, espaguete. Ou até mesmo um arroz branquinho. Fica bem bom. Peguei fígado, que eu gosto muito de fígado. Ai, peguei só um. Acho que ia pegar dois. Ah, esqueci. Eu gosto de fígado aqui em casa. Praticamente só eu que como. Mas eu quero colocar também nas comidinhas da Maluzinha. Porque tem muito ferro, né? E eu quero, assim, eu sempre... Pra Gigi eu já fazia. E pra Malu eu tô fazendo também. Que é bem surtido, né? Bem variado. Pra que ela se acostume com todos os sabores, né? E coma de tudo. Então, eu vou fazer pra comidinha dela também. Moelhinha, que eu amo. Pacotinho de 700g, né? De cada um desse. Mas eu vou deixar o preço certinho pra vocês. De cada um. Moelhinha. Eu amo ela cozidinha com molho. O Giovanni gosta já dela assada. Só que assada ela fica bem firme, sabe? Mas faz bem temperadinha, né? Fica bem gostosa. Coraçãozinho de frango. Tava bom o preço também. Na verdade, graças a Deus, gente. Esse mês foi um mês, assim, que nos surpreendeu. Eu fiz uma compra até grandinha, assim, considerada, né? Aos outros meses. E o preço foi bem bom. Depois eu mostro pra vocês o valor total, tá? Sobrecoxa. Pegamos seis pacotes. Eu gosto, assim, porque aqui em casa ninguém é muito fã da coxa. Então, quando consigo promoção da sobrecoxa, ainda mais esses que é soltinho, assim, ó. Aqui tinha a promoção da paleta. Essa paleta... Paleta ripada, diz ali. Com osso, tá? Não lembro agora de cabeça também, mas vou deixar o precinho. A gente pegou alguns pacotinhos dela. Eu gosto dessa que tem esse ossinho assim, sabe? Com tutaninho. Tem a paleta com o ossinho, que é um Tzinho, né? Que eles chamam, assim. Mas eu gosto dessa aqui. Acho ela um pouco mais macia que as outras. Aí pegamos aqui três pacotes dessa paleta. Depois eu vou porcionar. Pegamos vazio também. Tava bom o preço. E aí pegamos duas peças aqui de vazio. Eu já tinha no congelador mais ou menos uns quatro quilos de carne. Porque a gente tinha comprado da promoção esses dias. E como eu sempre falo pra vocês, nós gostamos de ter comida já do dia ali. Pronta, sabe? Essa coisa de comprar no dia, ir no mercado fazer as compras. Pra ver o que eu vou fazer. Pra fazer a janta, pra fazer o almoço. Janta não, porque a gente não tem o hábito de fazer janta, né? Só quando vem o visita. Ou a gente quer realmente preparar algo especial. Mas é muito raro. Mas a gente prepara o almoço, né? Eu não gosto de ter que estar indo no mercado. A gente termina pagando mais caro. E eu termino não conseguindo me organizar, não me planejar e fazer cedo. Então, a gente gosta de já ter tudo em casa. Oi, gente. Tudo bem? Voltando pra finalizar o vídeo das compras do mês com vocês. Hoje já é outro dia. E eu tô voltando aqui pra falar o valor total da compra, né? E tenho duas coisinhas pra falar pra vocês também. Uma é sobre o sabão em pó homo. Aquele higieniza e sanitiza, se eu não me engano. Ele é muito bom. Muito bom. Eu já usei, né? Faz uns... As compras foram, eu acho que, na quinta. Hoje é sábado. Então, eu já usei ele agora esse fim de semana, né? E eu gostei muito. Ele é bem forte, bem concentrado. Então, eu acredito que vai render realmente bastante, tá? E outra coisa é sobre o amaciante Taclin. Como vocês viram, né? Nas imagens ali das compras. Ele custou R$10,49 um litro. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele realmente amacia a roupa, né? E, claro, eu não coloquei uma quantidade exagerada. Porque ele é concentrado, né? Eu usei a medida da máquina mesmo. E eu lavei uma máquina muito cheia. E, assim, eu... Como eu cheirando ele concentrado, né? No pote ali, não identifiquei bem o cheiro dele. Eu não conseguia, assim, saber se... Que cheirinho que ia ficar na roupa. E depois que eu pendurei a roupa no varal, eu passava várias vezes pelo corredor e pensava... Nossa! Achei que era a minha vizinha que tinha... Que tava usando algum produto. Porque, realmente, o cheirinho era muito bom e eu não era familiar. Então, eu passei várias vezes aqui pensando... Ah, eu vou perguntar pra ela o que ela usa que tá tão cheirosinho. E aí, quando eu recolhi as roupas, ficou o cheirinho dentro da casa. Aí que eu identifiquei que uma parte das roupas eu tinha usado IP e outra parte eu tinha usado esse taclen. Então, assim, super recomendo pra vocês. Muito barato. Imagina, R$10,49 centrado, um litro. E ele é muito bom. Muito bom. Um cheirinho maravilhoso que ficou nas roupas. Inclusive, tô usando agora... Já fiz a misturinha pra passar roupa. E tô passando roupas com ele também pra ficar o cheirinho. Tá? E o total de itens, né? Esse mês foi 162 itens. E o valor da compra ficou em R$1.132,79. Eu realmente fiz uma compra grande porque é o primeiro mês, assim, inteiro que eu vou estar em casa, né? Com o tempo. Porque eu trabalhava já em casa, né? Em home office. Mas eu não conseguia cozinhar durante a semana, né? Durante a semana meu esposo fazia o almoço. E assim, no máximo, de vez em quando eu fazia um bolinho, sabe? Não era uma coisa que eu conseguisse realmente cozinhar como eu gosto. Então, agora, como eu estou em casa, né? Não estou mais trabalhando fora. Eu tô cozinhando bem mais. Então, eu fiz uma compra maior porque eu acredito que eu vou utilizar mais ingredientes. Mas, acredito que dê aí pra muitos ingredientes sobrem, né? Pro mês seguinte. E aí, pessoal? Me contem. Na cidade de vocês. Eu acho bem legal esses vídeos porque as pessoas compartilham, né? Então, já teve gente lá do Nordeste que veio falar comigo. Já teve gente de São Paulo que veio Minas, né? Também. E vem comentar alguma coisa sobre os produtos. Eu acho isso bem legal. Me conta se na cidade de vocês é uma compra deste tamanho, né? Com esse número de itens, ficaria neste valor, ficaria a mais, né? Ou se aqui tá muito caro. A gente tem realmente um imposto muito alto aqui no Sul, né? Então, as nossas compras terminam ficando mais caras que alguns estados, tá? Me conta, comenta aqui embaixo o que você achou da compra. Se valeu ou se não valeu a pena. E o mercado que nós fomos esse mês foi o Stock Center. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de compras do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que tem bastante visualização normalmente, né? O pessoal gosta. E eu queria dizer pra vocês que, de repente, você tá passando por algum momento, né? De repente, a sua família tá passando por um momento mais apertado esse mês, nos últimos meses. E eu quero te dizer que você não precisa se preocupar. Você tem que entregar suas preocupações para Deus, né? Coloca pro Senhor em oração aquilo que você tem de sonhos, de vontades. E eu creio que o Senhor vai transbordar aí os seus armários, né? Sua geladeira. E você vai poder alimentar a sua família, né? Com aquilo que vocês gostam, né? Porque Deus, Ele é bom. Ele é Pai. Ele ouve as nossas orações. Às vezes, a gente passa por momentos difíceis, né? A gente não sabe nem como vai chegar até o fim do mês. Mas Deus, Ele supri todas as nossas necessidades, desde que a gente coloque isso diante dEle, né? Coloque em oração, fala com o Senhor, né? O desejo que você tem, as suas necessidades. E eu tenho certeza que Deus vai honrar cada uma delas. Então, eu profetizo prosperidade na sua vida. Eu profetizo armários cheios, geladeira cheia. Uma mesa farta pra você, pra sua família. Em nome de Jesus. Obrigada por assistir. Não se esqueçam de curtir o vídeo, por favor. É muito importante pro desenvolvimento do nosso canal. E pra que outras pessoas possam receber também esse vídeo e essa palavra, né? Do Senhor pra elas. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande beijo. E tchau.